Pois é, aqui nós estamos na roça aqui do Cigano Casa Nova que os vizinhos acostumam a chamar de Fazenda Moraiama, mas é uma rocinha e lá como você viu, o Torre já está mais calmo Cambu está aqui pegado na tela, porque tivemos que prender ele lá porque ninguém aguenta a valentia dele e aqui está eu, Cigano Casa Nova mandar para todo o Brasil, principalmente o jipeiro que curte nós aí e aí lá, aquele tanque lá, a gente cria peixe na beirinha da casa, na beirinha da casa está com pouca água, porque a gente teve que trocar a água e aí tem que puxar na bomba e pular então ali é a nossa simples e humilde casa mas uma coisa abençoada, graças a Deus está certo? É casa no sertão, casa no rural é muito simples, é tudo simples mas é abençoado, viu? a grama, a gente faz questão que fica beirando a casa para curtir a natureza melhor e aqui, você pode ver lá na frente tem as serras, as encostas e é uma coisa maravilhosa, o azul do céu aí a tela onde a gente onde a gente prende alguns animais olha lá feito na tela, no muro e na tela lá o cambu e aqui a gente é feliz aqui beijo no coração te amo Brasil te amo fiquem todos com Deus, um abraço desse amigo Cigano Casa Nova tchau tchau tchau